E aí galera, estamos aqui em Santa Esteva Devemos, acho que estamos mais ou menos uns 60 km Da Vila de Santana, não tenho certeza não, mas estamos perto Era onde eu ia dormir ontem, né? Realmente não deu certo fazer o que é Realmente não deu certo Limite, Antônio Cardoso, agora é Antônio Cardoso O que fica aí, o que fica aí? O mosquitinho aí deve ficar O mosquitinho aí deve ficar aí, né? O mosquitinho aí deve ficar aí, né? O mosquitinho aí deve ficar aí, né? Hummm Bom, não tem muito o que filmar, aqui a BR-116, limites, acabei de passar a Santa Esteva, estou em um outro município aqui, gravei o nome, em direção ali a filha de Santana, o destino final da Peró, na Paraíba. Minha viagem está sendo nessa velocidade assim, 90, 100, nessa tocadinha aí, quando eu não percebo, estou a 110, e assim vai. Até mais galera!